E ninguém tem coragem de mais Quando eu passar o local Não se esqueça do seu Quem vai te avisar a hora certa de você voltar Hoje eu tô te beijando no ar Mas por dentro eu quero te perder Se você resolver não voltar Eu só quero melhor pra você Hoje eu tô te deixando voltar Na certeza que vai não adorar Se a casa ele te machucar O meu número O meu número O meu número